Abre a cadeia de me que tu vês! Te já réem tu vês, até o ande, até o ande, até o ande Te já réem tu vês, até o ande, até o ande É zíret me div Abre a cadeia de me que tu vês, até o ande Abre a cadeia de me que tu vês, até o ande É zíret me div E o dêngi tovês, blá blá blá, blá blá blá, blá 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 E o dêngi tovês, blá blá blá, blá blá blá, blá 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 Abre a cadeia de me que tu vês, até o ande, até o ande Peep, 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 peep Abre a cadeia de me que tu vês, até o ande, até o ande, até o ande É zíret me div Abre a cadeia de me que tu vês, até o ande E o ande, até o ande Abre a cadeia de me que tu vês, até o ande E o ande, até o ande É zíret me div Abre a cadeia de me que tu vês, até o ande Obrigado.